...autorizou, o árbitro vem aí, Neymar, pé direito na bola, jogou no alto! GOOOOOOOL! Neymar! Para o PSG! Que toque do Mbappé, Neymar na cara do gol, para o Cavani! GOOOOOOOL! É de Cavani, é do Martíneiro, Cavani para o PSG! Draxler na abertura para o Berchiche, passe rasteira no Mbappé, que furou, Munier, GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Munier, para o Paris Saint-Germain! Chegando logo aos 3 a 0... Aperta, bom o drible, o passe é legal, vem a chance do GOOOOOOOL! 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 Para trás, a tentativa do cruzamento, vem o toque de cabeça para a linha de fundo! Para preocupar o Areola, veja o Camano se infiltrando... Tira de novo o zagueiro! Em dificuldade o sistema defensivo do Boldô, e agora é pênalti! Toque na mão do Otávio, é pênalti para o Paris Saint-Germain! Vamos ver o Neymar, partiu para a bola, vem aí com paradinha, bateu o Neymar! GOOOOOOOL! De novo! Neymar, para o PSG! Mbappé! Mbappé! Um passe de três dedos, na inversão para Draxler, golaço! GOOOOOOOL! Um golaço de Draxler! Bola parada do Neymar, que vai estar na área para receber do Mbappé, que prefere o chute! GOOOOOOOL! E faltava o dele! Mbappé, para o Paris Saint-Germain! Mais intensidade, Malcom para o Mendy, arrisca, a bola toca na trave e vai embora! Responde Lerager, vai subir o Marquinhos, corte para trás, a batida para o gol! Areola! Espalma! Um belo chute do Kamanô! Na inversão! Que domínio do Neymar! Jogou para encontrar de novo o Neymar! Por elevação, que bolão para ele! E a bola passa raspando a trave! Jonathan Cafu! O ex-atacante do São Paulo e da ponte, ele cai na área e é pênalti! Malcom autorizado, vem aí de canhoto, olhando para o Areola e ele bateu! É GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Mais um gol brasileiro no Parque dos Príncipes! Malcom para o Bordeaux! Que tomou a roda! O Bordeaux! Boa bruto! Although Dragão e troca o Bordeaux! Tudo o Bordeaux! Quanto a roda! Morro que vai ter a energia para a Rafa! Mais um gol brasileiro no Parque dos Príncipes! Tchau! Veja!